O que que tá acontecendo? O Goiás sobe em campo e parece que eu tô assistindo Vingadores Ultimato lá em 2019. Tô lá. Uma hora vai chegar o Hulk lá, certeza. Vai chegar o Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, Tranheiro, o Thanos vai baixar lá no meio da serrinha e virar aquela desgrameira. Eu sou o Goiás de Esporte Clube. Eu sou o Goiás de Esporte Clube. Pra gente comentar, né? Mas, aqui, eu vou tomar muito cuidado com o uso das minhas palavras a partir de agora, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, eu no foco aqui, tá? Que é o seguinte, e com todo respeito, tá? Com todo respeito, porque eu vou privar por isso. Desde o ano passado, é recorrente a reclamação com todos os torcedores e chega até nós, né? Que somos mais... Temos, né, aqui o poder, né? Temos a oportunidade de falar com mais torcedores, né? E, de certa forma, influenciar também a reclamação sobre a administração do sistema de som da Serrinha, né? Que a cada jogo vem piorando a experiência do torcedor. grave bem essa frase. A experiência do torcedor. Independente de quem esteja no microfone. O que é feito na Serrinha vai contra a tudo que a gente tem de expectativa, a tudo que a gente constrói pra ser feito num jogo, né? Quando a gente vai cantar as músicas, né? Porque o que que tá acontecendo? O Goiás sobe em campo e parece que eu tô assistindo Vingadores Ultimato lá em 2019. Tô lá. Uma hora vai chegar o Hulk lá, certeza. Né? Vai chegar o Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, Tranheiro, o Thanos vai baixar lá no meio da Serrinha virar aquela desgrameira e abafa os gritos do Goiás, pô. Cara, essa torcida tá gritando lá, cantando e você não escuta. Entendeu? E assim, eu tô falando com o cara que eu já viajei aí outros estádios, estádio com 40 mil pessoas, estádio com tantas mil pessoas aí que, cara, por exemplo, vou falar o que é o top hoje. Alianza Arena no estádio do Palmeiras. O estádio do Palmeiras tem interação com a torcida a todo momento. Tem entrevista dentro do gramado, mas em nenhum momento o som atrapalha a experiência do torcedor. Não é ensurdecedor, não tá estourando, porque ali, ó, quem tem consciência e sabe de som, quem é músico, pode até dar respaldo. A caixa tá estourando, tá tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut O som estava competindo com a torcida. No final do jogo, que era o momento da zoação, fizeram a zoação lá, colocaram o chão nas rosas, massa. Mas colocaram o hino maior que o grito da torcida. Quem estava nas cadeiras não escutava quem estava no tobogã. Porque lá no tobogã não tem som. Lá nas cadeiras tem aquela coisa aqui e, cara, atrapalha demais. Porque tem hora que eu tenho a impressão que quem está no microfone está achando que eu pago ingresso ou acordo cedo, do jeito que foi onde eu pego o sol, para escutar a linda voz dele dentro do estádio. E isso está incomodando? Não é eu. Eu estou reproduzindo o que chega até nós. O que chega até nós. E você vê todo mundo aí. Então, a gente está apoiando uma petição online para levar uma baixa assinada até o Goiás para que isso tenha as medidas de providências. Porque a Serrinha não é o primeiro estádio que cada esmeraldino vai. No Serra Dourada, não tinha esse problema. E todo mundo escutava os recados. É protocolar. O Ministério Público pede. Dá ótimo. Mas coloco num som agradável. Porque a torcida... Cara, ontem, nós do famoso 1, 2, 3, Vila Freguês no apito final, eu duvido se alguém estava na cadeira e escutou. Cara, eu amo o hino do Goiás. Mas, cara, estava aquele hino... Moço, numa altura, estourando assim. E aí venha o Aledino por cima, falando. Aí que virava uma anarquia. Você não entendia nada. Não entendia nada. Sabe? Então, estou colocando aqui no chat o link. A petição. Quem puder pegar, compartilhar e levar para o máximo de esmeraldinhas possível. E também não precisa porque nós estamos falando aqui, não. É quem está se sentindo incomodado. Porque aqui é uma coisa que o pessoal pede para nós. Então, a gente está trazendo aqui isso. Para compartilhar com vocês. E vocês concordarem com a gente. De levar isso para mais pessoas também. Que também se sintam incomodadas. Que eu tenho certeza que são várias. Porque desde o ano passado está desgastante isso. O estádio é feito para o torcedor. E para que o torcedor faça a sua festa. Faça a sua manifestação ali. Cante as músicas do clube. Cante as músicas da torcida. Mas, assim... Eu concordo. Eu posso fazer uma pesquisa aqui agora para todo mundo. para ver aqui quem vai lá para ouvir a música do Transformers. Fica aí, Guilherme. Fazer uma enquete? Por favor, faz uma enquete aí. Você concorda com o Aledino ou com o operador de áudio? É melhor não usar o nome, né? Como tem sido conduzido o sistema de som, sabe? Faz uma enquete aí. Vamos pôr para a votação, sabe? Nós temos aí hoje agora mais de 50 pessoas ao vivo, simultâneo aí. Vamos ver. E outra, cara. Eu sei que eu já te tropelei aí. Mas você já está falando. Já foi bem claro aí na situação. Tudo que você falou aí é o que eu quero. Quero só reforçar mesmo, cara. Reforçar, porque é o seguinte, bicho. O cidadão lá, o Aledino, ele acha realmente que está dando um show. E que está achando que é animador de torcida. E ele não é, cara. No meio do jogo, ele resolve puxar um canto, velho. Ele resolve puxar uma música. Vamos torcida do Goiás, vamos. E ele não sabe as músicas do Goiás. Cara, ele não sabe. Ele não tem o entendimento, o conhecimento para fazer isso. E fica de chacota, cara. Fica servindo de chacota. Alguém tem que parar ele por isso. Porque não dá, cara. Não dá mais para a gente ficar passando esse tipo de vergonha. A torcida organizada, a Força Jovem, anima o estádio. Ela conduz. Aí a gente pode discutir quais são as músicas que deveria estar tocando, que deveria cantar. Isso é outra situação. Ah, porque o puxador dessa vez, o outro puxador anterior era melhor. Não sei quem era puxador. Eu ouvi isso tudo lá no estádio. Não importa. Quem é o maestro da torcida é a organizada, cara. E quando você, da cadeira, é contagiado pelo aquele grito deles, o estádio todo fica cantando em uma só voz. E é isso que a gente precisa fazer, como sempre foi feito. Não. A gente não escuta o que os caras estão cantando lá no tobogã. O resto do estádio, que são as cadeiras, não pode ajudar no grito, na música tal que está no momento. Não tem lógica isso, cara. Lugar nenhum no mundo, lugar nenhum estádio brasileiro é desse jeito, cara. O cara quer colocar a música que ele quer na entrada. Ele quer, na hora do gol, na hora do tudo, falar toda hora, o tempo inteiro. A questão da saída do portão, se ele tem que falar cinco vezes durante o jogo, que seja espaçado. Eu estou chutando aqui. Não sei quantas vezes o protocolo exigido pelo Ministério Público. Não. Mas, pô, bicho, ele fala o nome dos portões agora, daqui 30 segundos. Ele repete e isso ele começa a falar com 40 minutos do segundo tempo, cara. Ainda faltam cinco minutos e os agressos, você está lá louco. O jogo está nervoso, às vezes você está ganhando, você está perdendo. Tem que ficar ouvindo ladainha do cara uma hora atrás da outra, um segundo atrás do outro. E tirando o ponto, por exemplo, ano passado o jogo do Criciúma, aquele que ficou, virou chacota, né? Goiás tomando um sufoco, um apavoro, né? Do Criciúma. E ele vai e me lança assim, torcedor do Goiás, vamos fazer a ola. Em um estádio que é só dois lados, né? Ele não tem como fazer ola, tá bom? Em que mundo que esse ola está? Ninguém faz ola mais, velho. Nem jogo de ola faz ola. Então, ou se fosse um estádio oval, né? Beleza, ali faz, tipo assim, por exemplo, no intervalo, para animar a galera, aquela coisa. Tipo assim, não sei se você lembra aqui, do Goiás e Brusque. Do quando foi o... Qual que é o nome lá? O Cuiabã no Lima. O Cuiabã no Lima, eu tenho certeza que ele nunca pisou num estádio aqui em Goiás. Eu tenho certeza. E nunca deve ter feito aquilo lá com nenhum time de futebol. Mas você sabe a expertise de saber conduzir o público? Até casamento o homem fez, moço. No meio do negócio lá. Pois é. Porque aí o homem virou padre. Entendeu? É aquela coisa. É a mesma coisa do futebol, assim, o jogador, né? Enquanto o jogador acha que é ele mesmo ali, ele é bom. O duro é ele achar que é o Messi, é o Neymar, é o Cristiano Ronaldo, né? A gente tem que ter a humildade, né? De reconhecer nossas coisas. E, tipo assim, o pessoal tá falando aqui, ó, vamos abater o drone, né? Isso aí é até, tipo, por exemplo, protocolar, né? Precisa falar isso por questões civis, né? Questão de ministério público e tudo mais. Mas, assim, o que a gente tá falando é, às vezes, a questão de posicionamento. Mas a principal coisa é a altura do som, né? Que entra do nada, assim, ó. Você tá lá, tenso, assim, ó. Aí, de repente, torcedor, saída de emergências. Tobogã, portão nove. Cadeira, portão sete. E não precisa... Ó... E o Matheus tá falando aqui, porque tem poucas caixas. Matheus, ano passado... Tinha só caixa na parte de baixo das cadeiras. Entendeu? A gente que fica lá em cima, igual eu e os meninos assistem no VIP ali, nem escutava direito. Colocou mais cadeiras por determinação do Ministério Público. Mas eu acho que não é por falta de caixa. É por falta... É porque o volume tá alto mesmo. O sistema lá da serrinha de som... Ou a caixa tá errada, que foi escolhida. Mal colocado, o sistema ali. É... Se você tem uma cobertura aqui, ó, gol. Você tá ali na divisa entre as duas... Os dois lances de cadeira. Aquela caixa, ela não pode ficar pro torcedor posicionada pra baixo, igual é posicionada lá. Porque quem tá ali em cima, tá parecendo que você tá com... Você vai ter alguma coisa aqui na sua... Gritando aqui em cima de você. Se aquilo tiver com um pouquinho de volume mais alto, arrebenta o seu título. Entendeu? Então ali teria que ser feito de outra forma. Não sei se no gramado, agora no serra, virado pro torcedor que tá ali embaixo ouvir. Exato. Né? Pode ser... Pode ser dispostos ali, né? Atrás do gol, uma caixa virada pra dentro. E quem tá no tobogã vai pegar os recados. E nas laterais também. Que hoje não tem esse negócio de molhar ou não molhar. Pode molhar, dependendo do som que você coloca a molha. Porque não tem problema nenhum. E outra coisa, outra coisa que chama a atenção, que não tem nenhum efeito sonoro pra avisar que vem um recado. É, já é a voz. Já é a voz. Tipo assim, lá no Serra Dourada vinha qualquer sinalzinho. Ou é a música do Chaves, né? Que entra lá. É, o cara vê um recado. Tirou essa música do Chaves, né? Eu preferia que colabasse. O Anel Vingadores é o Chaves. Não, não é nem o Chaves. É o hino, né? Mas... Vai ir pra buscar uma cerveja lá, quando eu tô subindo a escada, o cara grita, a dor quase infarta. Então, concordo com tudo isso que vocês falaram aí. Concordo. E assina embaixo. Tem que realmente mudar esse sistema. Tá feio. E a gente que quer o nosso estádio bonito e que o torcedor vá, a gente tem que procurar melhorar. O torcedor ano passado reclamava de um monte de coisa. A gente chegava aqui e falava. Foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. A torcida tem que ser o... Como se diz? A torcida é que tem que comandar o estádio, igual o Carlão falou, igual o Sam falou. É, você ficar ali de 5, 5 minutos com aquela gritaria naquela caixa ali, rapaz, realmente não é uma experiência muito boa, não. Temos que falar, sim, pra melhorar. É, porque o jeito que tá, rapaz, é difícil, 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 difícil. Vamos ver se muda, né? Baixa um pouquinho o volume, não precisa gritar, não. E outra, marca o tempo, fala, ó, tal, até 3 minutos de bola do início, eu tenho que falar tal coisa. Pronto, fala. Acabou. Tá hora, eu tenho que falar de novo. Se tiver um protocolo pra isso, né? Mas não. Parece que fala aleatório. Abre o microfone e fica lá conversando. Bufando. Sabe? Bufando no microfone, fica lá conversando. Bê, 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 bê. Não, não faz isso, não. Põe isso aí. E a gente ouvindo tudo isso. Não, gente, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Tá feio. Tá ridículo. Infelizmente, depois de uma vitória, nós temos que falar desse trem. É foda, porque, ou, é igual falaram lá no Twitter, não sei quem. Foi a gota d'água, bicho. Esse jogo foi a gota d'água. Foi o pior de todos. É igual o Heitor tá falando aqui. Não sei se você tem a mensagem aí, ou... Coloca aqui agora. É, Guilherme. 9h55 aqui, ó. Ele tá certinho, pô. A Bafos grita a torcida. É. Atrapalha a conversa com a pessoa que está do seu lado. Tá doida, hein? Aí. Não, não tem condições, não. Tá ruim. Então, vamos ajudar, gente. Compartilha esse link aí. Assine. Pra mim, agora, tem pouca gente ainda que assinou. 135 só. Sabe? Vamos fazer esse trem acontecer aí. É, bora pra cima. Bora aqui. Deixe nós voltar pro assunto aí. Aí. Exatamente, ó. Pega o pessoal do marketing, né? E até põe no telão lá, né? Grava, ó. Sai aqui. Aquilo com o outro. Fiquei trem. Pronto. Né? Igual cinema, né? Já viu quando você vai no cinema? Cinemark. Cinemark faz aqueles videozinhos animados. Fala, ó. Não fuma. Né? Não... Não joga cerveja pra cima. Não joga nada no gramado. Pois é. Aí, por exemplo. O cara... O cara tá lá, no nada. Aí começa. Torcedor, não atire. Torcedor, não atire. Objeça no gramado. Nem líquido. E você acredita que, às vezes, o torcedor joga alguma coisa ali? Alguma cabeça ouca, joga alguma coisa e passa desapercebido. O jogo tá rolando lá e o cara tá com alguma coisa aqui. Ele fala, chama a atenção de todo mundo. Até de quem tá no campo. Um jogador, o quarto ato, o bandeira. Caralho, se o cara tá anunciando alguém, ele tá com alguma coisa no campo. Deixa eu ver. Deixa eu procurar. Ah, sempre tá falando de jogar. Aí começa. Ah, não tem que... Isso aí é conscientização. Isso é questão de educação. Isso é do cara. Não é o Aledino falando ali pra ele não jogar. Aquilo não vai jogar. Ele não... É besteira. Não, mas aí, o Willian... Mas ele é obrigado a falar pra tirar a culpa do clube, sabe? Ah, então... Pra tirar a responsabilidade do clube numa possível denúncia. A escalação é mítica. É topíssima. Ou... É muito bom... Ou... É bom demais a escalação. No... Exaltação pro time do Goiás. E a desanimação pro time rival. Eu acho mais. Eu não acho ridículo. Ah, porque ele não tem voz pra fazer aquilo. Ele não acha ridículo. Vou fazer outra petição. Vou fazer outra petição. Sampa Mito pra narrar os jogos do Goiás lá. Pra fazer a animação da torcida. Me dá o microfone lá. Um jogo. Eu ia esperar o Sampa terminar, velho. Que ele fala que gosta pra eu não poder dar minha opinião. Bicho. É ridículo isso. Se é uma pessoa que sabe fazer bem. Que é a voz potente. Pra poder fazer. Que é massa. Ali não. Ali fica, tipo assim... Fica vergonhoso, moço. Fica essa vergonha. Porque é feio, velho. É feio. Acho feio. A ideia pode ter essa boa. Bonificadora Moreira. Agora é PM, pãe. Você tá doido, moço. Ó o Marcinho aí. O Marcio. O Roque. Meu Deus. O Marcio Roque. O Marcio Roque polêmico. Bora. Ó quem tá sumido aqui, ó. Pra ele, Lopes. Ó quem tá sumido. Ó, rapaz. Aí sim, né? Nosso delegado. Sentindo falta aí, Vinícius. Aparece mesmo. Ó o que você quiser. Sempre. Murilo César. Grande Murilo César. Tá aqui também o Daniel. Pedro Henrique. Felipe. Tá sempre com nós aqui também. Weather. Minuto 53. Vamos fazer a aula. Meu Jesus. O Heitor faz uma observação interessante aqui, ó. Ah! Terminamos. Vamos. Vamos. Alô, torcida. Espera o dinheiro. Eu sou o Goiás. Eu sou o Goiás. Esporte. Clube. Eu sou o Goiás.